É bola na rede e isso aí para o abraço. Olha, acho que a diretoria do futebol do esporte está cometendo um grande erro. Minha opinião, o esporte precisa pelo menos de quatro contratações. Só que na avaliação da atual gestão do futebol do esporte, o grupo está numa performance boa. Não sei. Enfim, vou dar logo um spoiler. Para mim o esporte precisa contratar um primeiro volante. Não tem esse primeiro volante no time do esporte. Aquele jogador de contenção, de fazer a falta, de outro recurso. Não tem. O Felipe é segundo volante. Ele está sendo colocado como primeiro volante pelo Mariano Sousa porque ele quer uma equipe muito agressiva. Mas tem que ter um volantão. Tem que ter aquele jogador que faz a falta. Jogador que vai tomar cartão amarelo sempre, mas que é um jogador que para a jogada. O Felipe não é esse jogador. A propósito, por conta disso, a torcida está pegando bastante do pé dele. Porque as declarações do pessoal do Fortaleza aqui, aperta que o Felipe entrega. Era mais ou menos isso que o Fortaleza usou como característica forte de linhas altas e de marcação na saída de bola do esporte. Então, penso eu que a direção está cometendo um erro. Eu vou falar aqui sobre a minha ideia de contratação, até porque o campeonato é longo. E tem também alguns jogadores que vão sair. Se fala no Pedro Lima, que vai ser negociado para o futebol inglês, e que ele deve sair agora em junho. E o esporte só teria o Roberto Rosales para essa função? Já vá pensando aí para a gente conversar sobre esse assunto aqui no vídeo. Teve a contusão do Felipinho, que vai passar um tempo afastado. A possibilidade do Igor Cariújo voltar em julho ou agosto. Mas o esporte hoje tem o Daubert, que faz essa função, que é lateral, que é ala. Tem o Chico também, que joga nessa função. Tem o Riquelme. Mas na lateral direita, o esporte tem o Pedro Lima e tem só o Roberto Rosales. Não sei. Bom, acho eu que a direção está cometendo um erro. Ou, se não, está contratando e não quer adiantar nada. A gente precisa ver, né? Porque a competição é longa. E o esporte já está fora do G4. Claro, com jogo a menos. Mas vai pegar pela frente duas pedreiras. Dois jogos altamente difíceis com equipes que estão brigando na parte de cima da tabela da Série B. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Próximo jogo, você já sabe, né? Jogo difícil contra a equipe do Goiás. Que está no G4, na competição. E difícil de ser batido lá dentro. Principalmente lá no Alepinheiro, né? No estágio da Serrinha. Enfim, mas acredito que a direção tem que repensar isso. A gente vai abordar esse assunto com relação a essa questão das contratações. Eu quero também a sua opinião aqui. Importante demais que você deixe aqui a sua análise desse elenco. Se precisa, se não precisa. Esse QR Code é a nossa bet nacional, parceira aqui do canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para esse QR Code que aparece aqui. Isso, entre e se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente. Comece a profetizar com apenas R$1. Tudo muito rápido via Pix. Suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na bet nacional. A bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla. A bet do Galvão Bueno. Bet nacional, a bet do Brasil. Aposte com responsabilidade, hein? Vamos lá. Acho que o esporte precisa contratar um volante, primeiro volante. Tem que ser um cara, aquele cara de última instância e fazer falta. Jogador que quando precisa, ele tem uma entrega boa de marcação. Acho que o esporte precisa desse jogador. Ano passado o Ronaldo fazia essa função e o Felipe jogava um pouco mais adiantado. Mas agora só tem o Felipe. E eu acho que o esporte precisa de um volante. Acho que o esporte precisa também de um lateral direito. O esporte não tem hoje, com exceção do Pedro Lima, que pode ser vendido. E o Roberto Rosales, que não sei se o treinador pensa em aproveitá-lo ou não. Na lateral direita, na lateral esquerda. Pra mim era pra ele ter entrado no jogo contra o Fortaleza de lateral esquerda. Aí entrou o Riquelme, enfim. Acho que só precisa também de um lateral direito. Acho que hoje o esporte não tem, de maneira nenhuma, um jogador pra fazer a linha, as alas, ou seja, as pontas. Aquele jogador que cai pela beirada. E possa fazer essa função, ora no lugar do Barleta, ora no lugar do Romarinho. O esporte não tem esse atacante de beirada pra substituir. Caso tenha uma contusão, cartão. Acho que o esporte não tem esse jogador. Seria o terceiro homem, na minha opinião, pra contratar. E vejo hoje a necessidade do esporte, na minha visão, torcedor, sinceramente, o esporte ter mais um atacante. Atacante de área. Eu contrataria dois atacantes. Por quê? Porque o Gustavo Continho pode não estar bem na competição. E o Zé Roberto, o Zé Dugou, não é esse cara que fica na área. É um cara que trabalha mais ali na frente da área, buscando jogo, aparecendo mais pra partida. Então, pra mim, são quatro jogadores que o esporte precisaria contratar nessa janela agora. Um volante, um lateral direito, um atacante de beirada e um atacante de área. Pra mim, são esses jogadores que o esporte precisa contratar. A direção acha que não. Acha que o elenco tá numa performance boa. Mas se você analisar direitinho, esses próximos três jogos do esporte, dois são difíceis. Primeiro, contra o Goiás lá. Sinceramente, não acredito que o esporte vença o jogo lá, não. Pelo time do Goiás e pelo momento que o esporte tá vivendo. O esporte volta, joga numa segunda-feira, contra a equipe do Paysandu. Tudo bem, Paysandu em casa, tá? Numa segunda-feira, vai, o esporte consegue ganhar. Depois tem outro jogo em casa, que é contra o Mirasol. O Mirasol tá brigando aí na parte de cima da tabela. Equipe também complicada. Então, são três adversários. Um considerado fácil, o Paysandu, que não venceu de ninguém ainda. Não ganhou na Série B. O Goiás, que tá no G4, na terceira colocação. E o Mirasol, que pra mim é uma equipe que vai brigar na parte de cima. Ela tá na oitava colocação com 11 pontos. Quer dizer, está a dois pontos do G4. Então, acredito eu que são jogos difíceis. Mas, assim, como a direção do futebol do esporte, a gente sempre diz, o pessoal não abre bem o jogo. Não fala a verdade. Às vezes, não, isso, vamos ver, tal, não, é pontual, contratação. Mas, acho que o pessoal deveria pensar um pouco mais nesse assunto. Até porque, é evidente que a competição é muito longa. Eu vou abrir parênteses aqui pra falar sobre o Mariano Sosso, galera. E aí, muita gente, eu sei... Ah, Roberto, de novo o Mariano Sosso. Não. Eu não vou criticar o Mariano Sosso agora, não. Eu vou dizer a ele que, por exemplo, ele tem que ter um poder hoje de ler as entrelinhas do jogo. De saber o que fazer quando você tem uma equipe muito aguda, agressiva, uma equipe que trabalha com linhas altas. E a proteção. Porque nem sempre o futebol é sete gols. Não, não é assim. Às vezes, você tem que se precaver. Às vezes, você tem que jogar um pouco mais com as linhas baixas. Você tem que jogar de forma reativa em algumas partidas. E se você tem só uma equipe agressiva, a tendência é que você sofra gols. Por quê? Jogar nas costas do sistema defensivo, dos laterais. Aí, sobrecarrega o quê? O sistema de zaga. Que não é mais o sistema de zaga novinho, não. Ah, o Rafael Thierry e o Luciano Castanho já têm rodagem. São jogadores experientes. E não são mais meninos, não. Que vai na dividida para ganhar. Aquela coisa te antecipa, não. Não é isso. Então, quando essa bola sobra para o sistema defensivo, eu acho que tem que ter alguém ali. Por isso que eu bato nessa tecla da questão do volante. Mas acho que o Mariano Sosso tem condição. Ele é inteligente. Ele já fez o time jogar bem. Ele já fez o time dar show. Agora, é outra situação. E essa é a última oportunidade. Se o esporte não consegue vencer 3, 4 jogos na sequência e começa a descer a ladeira, não tem diretor no mundo que segura o treinador. Então, acredito eu que tem que virar a chave mesmo. E tem que colocar uma entrega melhor do time nesses jogos. Esses 3 próximos jogos, a gente vai ver uma equipe do esporte. Como ela vai ser na competição? Se uma equipe muito agressiva, com um time muito agudo. Ou se uma equipe que tenha equilíbrio. Tanto no setor de marcação, saída de bola, essa transição que tem que ser bastante rápida. Às vezes não é. E a definição também. Porque passa por isso também. Se você tem um ataque o tempo todo que necessita de ser municiado para poder fazer os gols. E essa bola chega e acontece os gols. Obviamente que dá uma tranquilidade para o meio campo e para o setor de ataque. Aliás, o Fabrício Domingos falou até sobre esse golpe que o esporte tomou. Depois da goleada e eliminação na Copa do Nordeste para o Fortaleza. E agora tem que focar o seu principal objetivo, que na minha opinião era sim e sempre será nesse ano a volta para a pandemia da divisão. Acho que era o principal objetivo do esporte. Tudo era secundário, mas a volta para a Série A é o objetivo principal na minha visão. Olha, deixa eu pedir aqui a vocês um like, um gostei, um joinha. Importante demais, se você puder. Dá esse like, dá esse joinha. Isso, se inscreve no nosso canal. Fala aqui, você acha que o esporte precisa contratar com outros jogadores? Você acha que precisa de reforços ou não? Você concorda com a diretoria que está bom demais? O time está com uma performance boa? Comenta aqui, deixa a sua opinião. Importante demais a sua presença. Eu desejo, eu agradeço. Muito obrigado. Fica na paz de Deus. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.